Na qualidade do Presidente da Associação dos Acadêmicos Timorentes de Coimbra, ATC, aproveito este momento especial para evocar algumas questões pendentes que consideram essenciais para conversar com Sua Excelência, Vice-Primer-Ministro, e os restantes elementos do Governo aqui presentes. Algumas preocupações que temos. Estamos a acompanhar que há fraco investimento na educação. Um caso concreto é que Timor-Leste está atrás dos países do Palopso. Basta olhar para o caso concreto do acordo, da cooperação entre Timor-Leste e Portugal. Chegaram para Coimbra 300 anos estudantes em 2001 e ficou por aí. Comparando com outros países da CPNP, eles enviaram estudantes anualmente para Portugal, principalmente a Coimbra. E Timor-Leste, como um país com língua oficial portuguesa, com fraco investimento na educação e a cooperação, achamos que isto é uma preocupação. Falamos também do único critério aplicado a diferentes pessoas em contextos diferentes. Há por tempo, esteve cá o Ministro da Educação, a nos informar sobre a atribuição da Bolsa Internacional aos estudantes timorenses. Um dos critérios era deslocar até Timor-Leste, uma viagem que paga 1.800 euros para participar no concurso. E aqui em Coimbra, 1.800 euros equivale a propinas de dois anos. Agora temos que optar qual é mais vantajoso para isso. E nós estamos contra este critério. Outro argumento para o concurso da Bolsa era documentação, passaporte timorense. Nunca tenha havido ainda possibilidade de alguns estudantes possam prestar os seus documentos de ser cidadão timorense. Independentemente de ser timorense, mas formalmente não são. Nunca tenha havido este esforço antes. Como é que uma pessoa destas, que acabou a sua licenciatura, vai candidatar-se para uma bolsa com critério com cidadão timorense e passaporte timorense. Achamos que seria melhor alterarmos este critério, porque senão estamos um pouco contra o tema que estamos aqui a abordar. Ser cidadão sem exclusão. Deve haver esforços para incluir toda a gente no projeto de construção e desenvolvimento. Médio de 14. Ficamos surpreendidos onde veio este critério. Porque nós também, nós é que estouramos aqui, temos direito a dizer uma palavra sobre isso. Outra preocupação tem a ver com a política de recolha de quadros. Por isso, há cinco anos falamos que o Timor tem que faltar de quadros. Mas para responder a esta preocupação, sem investir numa política de recolha de quadros, nos próximos dez anos voltamos a falar a mesma coisa. Timor falta de quadros. Por isso, vamos aqui com algumas propostas. Temos, ou iremos ter duas embaixadas instaladas em Lisboa. Em termos coletivos, torná-nos mais fortes. Poderia ser uma oportunidade para melhorar as questões de cooperação. E transmitir esta mensagem ao vice-presidente, como representante do governo aqui, por exemplo. Outra questão também, que devia haver uma mala diplomática para a comunidade e estudantes. No sentido de estudantes que terminaram os seus cursos, possam voltar com os seus instrumentos aqui recolhidos. Durante a sua formação, ela está junto do seu professor. O seu futuro professor serão os livros. E os livros vão em português. E isso é um contributo para a visão de língua portuguesa em Timor. Achamos que uma boa proposta também, que pode ser considerada um fundo de risco para estudantes e se for necessário para a manipulação cultural aqui na Biasquara. Há problemas enfrentados aqui. Há estudantes que têm problemas de pagar propinas. Se não falarem quadros, é uma necessidade de arranjar quadros. Um fundo de risco seria um reforço para podermos chegar lá. Este fundo pode ser exerido na Embaixada e tratar essencialmente os estudantes que necessitam desse apoio. E a nível da associação, estamos também disponíveis para colaborar, caso preciso. Outro assunto tem a ver com novos estudantes para Coimbra. Em 10 anos, desenvolvemos atividades a nível de apoio, de transição, adaptação e integração na universidade. É uma experiência valiosa que podemos aproveitar, caso o governo aposta em enviar mais novos estudantes para enquadrar naquela intenção, formar novos quadros, desenvolver a língua portuguesa, produzir mais novos falantes portugueses. O tema é ser cidadão sem exclusão. Esta direção aposta na promoção, diálogo entre estudantes e governantes, para a procura de soluções mútuas. Convidamos cá ministro dos Negócios dos Estrangeiros, convidamos também cá um deputado, a fala do presidente da Comissão de Anticorrupção do Partido Nacional, para nos informar, atualizar informações sobre o Estado da Nação. Há pouco tempo, com a visita do ministro da Educação, e hoje temos aqui o vice-prefeito-ministro, segunda pessoa da idade do governo e os tantos governos. A intenção é sempre a mesma. Ser cidadão sem exclusão. rever a política de atribuição de bolsa, uma iniciativa que exclui muitas pessoas, sem nós avançarmos com as propostas avançadas anteriormente pelo ministro da Educação. Uma coisa é atribuir bolsas para estudantes residentes em Timor, que apostaram na qualidade, que nós também somos adeptos da qualidade, investir na qualidade. Mas outra coisa é atribuir uma bolsa internacional, que implica vários aspectos. Interesses de dois países, interesses de Timor e interesses de outro país. E estes dois aspectos devem ser avaliados, analisados, antes de fazer um critério para as pessoas que residem em Portugal, principalmente em Portugal. Deve haver um estudo exaustivo e recomendável antes de tomar uma decisão política sobre a atribuição de bolsa para os estudantes aqui. Senão, nós vemos cá com critérios próprios e ninguém está prestes para estes critérios. Lamentamos isto. Há falta de argumento para justificar a média de 14 para ser bolseiro do governo de Timor-Leste. Porque há as instituições de apoio, ou bancos, que atram em bolsos aos estudantes timorenses aqui em Portugal, exigem uma média de 13. O governo veio com 14. Em que argumento é que possa medir isso? E temos argumentos para isso. Para finalizar, somos pró e crítico dos órgãos de soberania em nome da inclusão do Estado de todos os estudantes no projeto de construção do Estado da Saúde. Viva a TSE! Viva Timor-Leste! Obrigado. Aplausos Obrigado.